Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo de hoje falando sobre as ações da Ucrânia contra alvos dentro da Rússia. As forças ucranianas atacaram algumas infraestruturas e um campo aéreo militar na região de Lipetsk. Mas não foi apenas isso. Segundo informações dadas pelo Estado-Maior de Kiev hoje, domingo, a Ucrânia também atingiu uma fábrica de explosivos na região de Nizhnovgorod. Esses ataques são parte do esforço ucraniano para tentar pressionar a infraestrutura militar russa. Segundo fontes oficiais de Kiev, eles ainda estavam avaliando o quanto de estrago foi realmente feito. É gente, no entanto, os ucranianos também estão enfrentando dificuldades cada vez maiores para conter o avanço russo. Na parte oriental da Ucrânia as coisas estão esquentando bastante. Forças russas e tropas ucranianas estão travando batalhas rua a rua nas periferias da cidade de Seridov e na região de Dombás, um ponto que, como vocês sabem, Moscou quer tomar o controle total. Segundo alguns blogueiros pró-russos, como Yuri Podolyaka, o confronto tem se intensificado bastante por lá. É aquele avanço tão esperado por Moscou e que, de acordo com dados de fontes abertas, em setembro as forças russas alcançaram o ritmo mais rápido de avanço desde março de 2022. Parece que o cerco às cidades ucranianas na região de Donetsk é parte de uma tática bem clara, cercar, pressionar e forçar a retirada das unidades ucranianas. Os russos têm avançado ao longo de cerca de 100 quilômetros da linha de frente numa região que se estende por cerca de 1.200 quilômetros no total, envolvendo cidades táticas como Pokrovks e Kurakov. Essa região podemos dizer que é o epicentro do conflito. É ali que o coração da guerra pulsa desde 2014, quando a crise política resultou em um golpe de estado que derrubou o presidente ucraniano eleito e que era pró-rússia. Foi dos desdobramentos desse golpe que houve a interferência russa resultando na anexação da Crimeia e nas rebeliões separatistas pró-russas. O próprio Putin já declarou, vocês devem lembrar, que ele quer controlar totalmente o Dombás, e isso explica o cerco e o foco na região. Mas a questão que fica é, será que essa estratégia de cerco, de empurrar aos poucos, é sustentável no longo prazo? Bom, e falando em ataques recentes, vamos dar uma olhadinha em Krivirik, que é a cidade natal de Zelensk. Segundo as autoridades ucranianas, ataques de mísseis russos atingiram a cidade ferindo 17 pessoas. Entre os feridos estava um policial e um bombeiro que estavam atuando nas áreas atingidas. Conforme relatado pelo governador regional, Servil Isaac, vários locais foram atingidos, como apartamentos, lojas, café, uma igreja e até mesmo um gasoduto. E por falar em drones, os ucranianos falaram que derrubaram 31 dos 49 drones russos que sobrevoaram o país durante o ataque, com 10 deles sendo abatidos nas proximidades da capital. Mas até agora não há relatos de novas destruições ou feridos em Kiev. Bom gente, mudando de assunto, vamos falar sobre as declarações do embaixador russo em Londres a respeito do conflito na Ucrânia. Segundo Andrei Kelim, o Reino Unido está efetivamente travando uma guerra por procuração contra a Rússia. O Reino Unido está efetivamente.